E aí, DJ Leão Original, da Piquemarabra. Melhor ninguém faz, tá ligado? Vem amor, vem amor, que eu já tô naquele jeito. Tira a camisinha que eu quero fudendo pelo, já quero fudendo pelo. Número, número, número Sim, no fico, é o chico, é o chico Sabe que sou sapéka, sabe que sou sapéka Sabe que sou sapéka Trai turbos, entra y sexo Sabe que sou sapéka Sabe que sou sapéka Sabe que sou sapéka Qué quenquá Él aõ Swiguttung É الذي a gente miga Sabe que sou sapéka Para sé que sou sapéka Nada, 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 nada Le�� dirigente Tá, que é o chico Número Béuno 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 E aí Não quero assim tão vindo na bocinha Snap que sou sapé cara Snap que sou sapé cara Snap que sou sapé cara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL